Estamos aqui ainda no interior do município de Pilon Arcado, agora mais precisamente aqui no setor do foco mais forte do incêndio, que é aqui no Baixão do Jacu, né? Baixão do Jacu. Baixão do Jacu. Aqui com o nosso amigo Pedro Clementino, ele que é conhecido de todos aí, é um batalhador, por coincidência, eu estou aqui passando aqui na casa dele e vamos pegar um depoimento do próprio, que está acompanhando todo o movimento, toda a mobilização em torno do incêndio. E o Pedrão aqui realmente é um homem que se empenha aí no sentido de ver melhorias por Pilon Arcado e por Campo Alegre de Luz. Pedro, nós nos encontramos aqui com grande satisfação de lhe avistar por aqui, de encontrar aqui. Então, gostaria que você nos falasse aí sobre o incêndio que está ocorrendo aqui nessa região, há quantos dias, quando foi que iniciou realmente, viu? Rapaz, eu no momento não estou bem lembrado, mas ele já tem mais de 18 dias, mas hoje eu acho que ele está bem recuperado. agradecendo o município de Campo Alegre de Luz, o Pilon Arcado, pela força, o bombeiro também. Agradeço muito, Deus já vinha rodando aqui todo dia e apagando, porque senão eu só estava defendendo a casa, até as capoeiras atingindo tudo, mas graças a Deus está defendida. A parte das minhas roças estão, com sangue de Deus, não vai mais ter incêndio contra elas. Então, você acha aí que o governo tem feito sua parte, naturalmente, com a presença aí, com a participação, com o empenho do Corpo de Bombeiro, com a operação aí de Juazeiro, Bahia, o nono batalhão do Corpo de Bombeiro, e que realmente está desempenhando com muita eficácia aqui esta condição de minimizar o efeito dessas queimadas, desses fogos que por aqui sempre aparecem, esse ano, graças a Deus, com esforço aí do Corpo de Bombeiro, das brigadas que vieram, inclusive, lá do Piauí, com autorização do governo do estado, também aí do pessoal do CMBio, do município de Caracol, prefeito Gilson Filho, e também a gente está vendo aí que a comunidade está participando, a exemplo de nosso amigo Pedro, preocupado sempre, né Pedro? Preocupado demais, sempre não podendo mais fazer ajuda, dar mais ajuda, porque não sou mais homem de idade, eu tenho uma idade avançada, eu não posso passar muito mal com a fumaça do fogo, ainda hoje consigo cagar grande, então, leve ruim, por causa de tanta fumaça que eu não podia nem dormir, hoje eu agradeço que estou dormindo bem, estou bem melhor, não tem mais poluição de fumaça me prejudicando, eu agradeço muito a população, o governo da Bahia, os governantes, de uma parte como a de outra, né? Os bombeiros, eu agradeço muito. Muito bem, Pedro, as suas informações serão sempre bem-vindas e válidas, porque são verídicas, e que retratam aí a veracidade dos fatos e das ocorrências, como sempre a gente vem batalhando nesse interiorzão, tanto da Bahia como do Piauí, aqui, por exemplo, em nossa região, e também pelo Brasil afora todo.